FACIL DOS VALOCA As ovinhas gostam Quando o bonde lança o passinho dos balones Joga no ombro e o bobo com ela provoca Se tu quer toma, 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 toma Toma a rabetona se tu quer toma, 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 toma Se tu quer toma, toma a rabetona se tu quer toma, 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 toma Se tu quer toma, toma a rabetona se tu quer toma, 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 toma Se tu quer, olha só, vai Mas novinha gosta, quando o bonde lança o passinho dos valoca Joca no ovinho, com o bobo ela provoca Se tu quer toma, 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 toma Toma rabetona se tu quer toma, 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 toma Se tu quer toma, toma rabetona se tu quer toma Toma rabetona se tu quer toma, toma, toma Toma, se tu quer toma, toma rabetona Ai meu Deus Joga no ovinho, mais Joga no ovinho pra cima e grita As ovinha gosta, quando o bonde lança o passinho dos valoca Joga no ovinho, com o bobo ela provoca Se tu quer toma, 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 toma Se tu quer toma, toma rabetona se tu quer toma Toma rabetona se tu quer toma Toma rabetona se tu quer toma, toma se tu quer toma As ovinha gosta, quando o bonde lança o passinho dos valoca Joga no ovinho, com o bobo ela provoca Se tu quer toma, 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 toma Toma rabetona se tu quer toma, toma, toma Toma rabetona